O veículo do Corpo de Bombeiros de Coronel Vivida ficou praticamente destruído. O acidente aconteceu nesta manhã na PR-562, entre os municípios de Coronel Vivida e Honório Serpa, próximo à comunidade de Alto Jacutinga. Embora a colisão tenha sido grave, o bombeiro militar que conduziu o carro não sofreu ferimentos graves. Foi socorrido e encaminhado à unidade hospitalar. O caminhão envolvido no acidente estaria parado na pista devido a obras na rodovia. No caminhão, ninguém ficou ferido.